Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu game favorito galerinha Tô trazendo episódios diários de Miraculous Ladybug, vocês curtem bastante Então já deixa o likezão aí galerinha, se inscreve no canal e compartilha os vídeos Tamo junto galerinha, vamo aqui, vamo pra mais uma gameplay Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.